Eu queria agradecer o convite, a confiança de poder contribuir num serviço que é absolutamente novo e diz respeito a uma demanda antiga. Então, ele tem um duplo desafio de criar possibilidades a partir de uma demanda, de uma percepção muito antiga nossa como educadoras, ao mesmo tempo que ele tem também o desafio de criar formas de atuar, formas de fazer o trabalho na educação, que a gente tem pouca história constituída. Então, a gente tem pouco para se amparar, vamos dizer assim, no que diz respeito à tecnologia que a gente precisa criar, as formas de ação do Naapa. Naapa, ao mesmo tempo que ele dá conta, e é para isso que o Naapa vem, de questões que são da própria constituição da instituição escolar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a instituição escolar nasce separando aprendentes de não aprendentes. Essa é a história da educação. A história da educação se constitui não como direito universal. Isso é recente nas nossas lutas sociais. A história da educação se constitui como espaço divisor de aprendentes e não aprendentes. Então, quando a gente se propõe a universalizar como direito social o direito à educação, a gente está invertendo a lógica que constituiu a instituição escolar. Portanto, esse é um enorme desafio. A gente vem perseguindo desde os anos 1980, mas vem perseguindo. Tem que usar o gerúndio nessa hora. A universalização do ensino é um desafio por conquistar. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Sim, não, nada a ver, Bianca. Vocês estão vivos? Estão vivos? Muito obrigada. É porque senão fica parecendo que esta posição de palestrante é uma posição que tem que calar as outras pessoas. Não pretendo com isso. Eu pretendo, ao contrário, suscitar outras vozes. Não calar as vozes do coletivo. Bem, eu queria... Quem vai controlar o meu tempo? Você controla? Obrigada. Quando faltar cinco, você... Obrigada. Eu queria rapidamente dizer qual é a minha trajetória, não como apresentação de currículo, mas para justificar por que eu acho que eu posso contribuir em alguma coisa nessa história aqui. Eu já fui educadora social. Trabalhei em abrigos para adolescentes vítimas de violência doméstica, por alguns anos. Acompanhava-os diuturnamente nas suas atividades cotidianas, inclusive a sua relação com a escola. Crianças vítimas de violência doméstica, adolescentes vítimas de violência doméstica, que foram retirados das suas famílias, mesmo sendo vítimas da violência. Sendo que o agressor ou a agressora permaneciam no convívio familiar. Então, imagina o que é para um adolescente de 12 anos ter sido violentado por muitos anos com uma corrente de estacionamento, ter apanhado com aquela corrente de ferro de estacionamento e, para ser protegido, ele foi retirado da sua família e foi morar num abrigo por quatro anos. Essa é a experiência que os nossos adolescentes têm neste mundo, não no mundo dos moranguinhos. Ele foi vítima de violência e ele foi retirado do convívio familiar. O que ele aprende com isso? Ele aprende muitas coisas. Ele aprende o que é injustiça, sobretudo. Depois do abrigo, eu trabalhei como psicóloga num serviço educacional, numa prefeitura, aqui ao redor de São Paulo, fazendo o trabalho justamente de acompanhamento das escolas de educação infantil e educação fundiúm, para que os processos de aprendizagem pudessem ser promovidos. Depois disso, acompanhei mais especificamente o processo de inclusão. A gente estava nos índios de 1999 para 2000, então eram as primeiras experiências em rede, mas de maneira sistematizada, de inclusão de pessoas com deficiência na rede regular. Então, eu trabalhava cotidianamente nas escolas da periferia, dos municípios periféricos de São Paulo. Vocês sabem onde era o aeroporto de Guarulhos. Sabe depois de lá? Era lá que eu trabalhava, com aquelas crianças. Oi? Onde vocês moram? Então, eu trabalhava no bairro dos Pimentas. Ali pertinho, ali pertinho, ali do lado. Estou dizendo isso porque não vale, na hora das perguntas, vocês dizerem o seguinte, porque vocês, que não sabem da realidade da escola, falam, essa não vale comigo, valem outras. Mas essa não está valendo. Pode fazer outras tantas críticas, mas essa não vem me zoar, que eu sei como é que é. Trabalhar como molecadinha que mora depois da periferia. Conheço as condições de vida, as condições de moradia. Conheço os estigmas que recaem sobre as professoras que trabalham nessas escolas. Dessa parte da vida da escola, eu conheço um pouco. Não fiquei 3 mil anos, mas fiquei há alguns anos. Depois disso, fui trabalhar como professora no ensino superior, fui trabalhar fazendo assessorias a escolas públicas e trabalhei os 17 anos também como psicoterapeuta. Estou dizendo isso porque eu também conheço o que é ter 3 jornadas de trabalho. Num lugar você está de manhã, no outro lugar você está à tarde. E à noite, se der certo, depois das 11, você chega em casa. Entendo, portanto, o que as condições de trabalho infligem para a nossa qualidade de vida, e para a nossa qualidade de vida profissional, inclusive. Então, estou contando isso para dizer que me identifico completamente com o lugar de educadora. não estou sentada atrás da mesa da academia falando sobre o mundo. Me sinto entre pares. Não me sinto estrangeira aqui, me sinto entre colegas. Bom, posto isso, o que eu acho que colocaria aqui como expectativa desse primeiro encontro? O que significa um encontro entre na APA e supervisão de ensino? Queria falar algumas coisas sobre isso. Qual que é a expectativa que eu tenho dessa possibilidade de encontro que se inicia, não se esgota aqui? Que as nossas falas possam auxiliar na produção de diretrizes para a construção das interfaces entre supervisão e na APA. E olhe só, no senso comum, sublinha o senso comum, por gentileza, no senso comum, a supervisão é lugar visto como lugar de agente fiscal. Esse é o estigma que recai sobre a supervisão de ensino. É o agente fiscal da vida escolar. Por que eu estou dizendo isso? Que esse é o estigma que recai? Porque, a partir da minha experiência, e do que eu pude estudar sobre o tema, de quando a gente vai ler as atribuições desse lugar de supervisor, o lugar social em que está a supervisão, na minha opinião, ele é muito mais reportado à construção de interlocuções entre legislação e projeto político-pedagógico do que a de comandante daquilo que deve ser a legislação, não a escola. Por isso que eu estou aqui me referindo ao estigma que recai sobre a supervisão escolar. Se a gente puder entender, então, a interlocução entre a legislação e o projeto político-pedagógico como uma das ações princípuas da supervisão de ensino, a ideia é de que as escolas possam, então, se utilizar da legislação e da política, tanto para se orientar na elaboração dos seus projetos, quanto para tensionar a realidade, dizendo o que é preciso mudar na política e na legislação. Então, tem um trabalho aí que é de mão dupla. A gente ajudando a pensar, a partir da supervisão, o que a escola pode, o que já está desenhado, o que já tem de contorno para a vida escolar, e, ao mesmo tempo, ouvir da escola aquilo que ainda não tem desenho, aquilo que não dá conta nem na legislação, nem na política de hoje. E, portanto, é um lugar de compreensão bastante complexo, bastante rico, da realidade escolar. Mostra o que a gente já deu conta na legislação e na política e o que a gente não dá conta com a legislação e com a política atuais. Então, a supervisão poderia ser uma instância que, a um só tempo, nos coloca diante da realidade e nos impulsiona para os avanços necessários. Estou trazendo este eixo como um eixo que pode ser muito valoroso com a interlocução junto ao NAAPA. Porque uma demanda que está muito presente no cotidiano escolar é que... E é alvo constante na discussão relaciona-se às crianças e aos adolescentes que, pelos mais diferentes motivos, não estão conseguindo se beneficiar do direito à educação. Entre essas crianças e adolescentes, há muitos que estão em condição de vulnerabilidade social, há muitos que apresentam condições pessoais, familiares, condições comunitárias que nos intrigam, nos fazem sentir, muitas vezes, inclusive, compaixão e impotência. São situações que nos põem de frente com as limitações da instituição educacional. Nos põem diante das limitações da nossa formação. E nos põem de frente com as nossas limitações pessoais. Porque educador parece que também é sujeito humano e está suscetível a perceber suas fragilidades, suas dificuldades, suas áreas de maior dificuldade. Bom, relembrando isso, por quê? Dois princípios básicos me parecem ficar apagados nessa correria do nosso dia a dia, nas tarefas do dia a dia na educação. Eles existem em nós, mas o cotidiano os apaga, os esmaece. O primeiro é de que a escola é um direito universal. Isso nos coloca diante da angústia de perceber que o desenho da escola que nós temos, vejam bem, o desenho da escola que nós temos, muitas vezes não permite que todos esses estudantes sejam acolhidos nas suas necessidades educacionais. E aí eu estou colocando aqui o desenho da escola porque a gente criou um formato de educação bastante homogêneo. E queria, um segundo, fazer um parênteses, que é, pensa numa outra política pública. Pensa na política pública de saúde. Ela é multiprofissional, ela é organizada a partir de diferentes serviços, ela atende distintas demandas, ela tem serviços de base territorial, ela tem serviços de promoção, de prevenção, de intervenção, ela tem um conjunto de equipamentos profissionais e modalidades de atendimento que é bastante rico. Agora, pensa a assistência social, que é uma política novinha, recém-desenhada, não tem dez anos de desenho. Se não me engano, este ano faz dez anos. A gente tem diferentes equipamentos, equipes multiprofissionais, no seu desenho básico. A assistência social tem que ser multiprofissional, ela tem diferentes desenhos de serviço para atender distintas demandas populacionais. Atenção básica, atenção especializada, tipos de programa de atendimento para diferentes condições de violação de direito, Estou querendo dizer com isso, gente, que a escola, diante das políticas públicas, hoje existentes, não as do mundo dos moranguinhos, aquelas que a gente gostaria de ter, mas, inclusive, aquelas que a gente já conseguiu realizar, aquelas que já estão sendo efetivadas. A educação tem um desenho muito homogêneo. E eu quero dizer que, com homogêneo, há algo que, para nós, é um problema, porque nós não temos demandas homogêneas, nossos sujeitos não são homogêneos, nossas formas de nos relacionar com os saberes acumulados historicamente não são homogêneas. Mas o nosso serviço é homogêneo. Puxa, aí você vai falar, mas, Bianca, não é homogêneo, porque, veja bem, tem educação infantil, tem educação fundamental, tem o ensino médio, tem o ensino superior. Está dividido por faixa etária. Fora isso, é homogêneo. É, enquadra. Isso, enquadra. E queria colocar um outro princípio que é apagado no nosso dia a dia. A pressão por um trabalho sempre perfeito. Você sempre tem que fazer perfeito. Você sempre tem que ser assertivo. Você, juntamente com a velocidade da rotina, você tem que dar conta de todas as coisas, no entanto, sem conversar, sem reconhecer que você tem dúvidas, sem poder trocar ideia, sem experimentar novas possibilidades de educar. Ou seja, na educação homogênea, você tem que atender a todas as demandas e com perfeição. E aí o problema surge assim. A criança não senta na roda. Mas por que a roda é o melhor dispositivo? Ah, porque a roda é mais participativa, é dinâmica. Para quem? Roda não é sempre participativa e sempre dinâmica para todas as pessoas humanas. Não à toa, tem gente que está sentada na última fileira. Você acha que essas pessoas, possivelmente, não quisessem participar de uma roda. Talvez as pessoas que ficam na porta, perto do cafezinho, não quisessem participar da roda para ficar super falando e super participando, porque nem sempre a gente quer super participar e super falar. Estou querendo dizer que a escola propõe arranjos abstratos para sujeitos complexos. Bom, não estou falando de nenhuma novidade aqui, mas é que tem um desdobramento dessa história que é o seguinte. Ao desconsiderar o fato de que a escola é homogênea, como desenho, a gente acaba culpabilizando as pessoas que não aderem ao meu modelo homogêneo pela sua não escolarização. Aí vocês podem falar, mas, Bianca, você está dizendo, então, que não existe nenhuma patologia, que as crianças não têm problemas reais, que tudo é uma questão da escola? Eu vou dizer primeiro não e depois eu vou dizer sim. Não pelo seguinte. Existem patologias. Existem famílias que violam direitos de seus filhos. Existe a violência na comunidade. Existem crianças que não investem mais na vida escolar. Isso tudo existe. Mas, se o princípio é da universalização do direito, a nossa pergunta não é o que eu faço com essa criança que tem que sair da escola. A nossa pergunta é o que a escola faz com essas crianças que existem dessa maneira. Então, o desafio do NAAPA é ajudar na escolarização de crianças cujas famílias violam os direitos dos seus filhos, é ajudar na escolarização de crianças que não aderem ao modelo homogêneo de escola, é ajudar crianças na sua escolarização frente ao desinvestimento que elas já aprenderam a fazer na escola e não querem mais ir lá. Ou seja, a tarefa do NAAPA é, na radicalidade da universalização do direito, pensar em como é que a gente, na educação, não só dentro da escola, mas na educação como um todo, ajuda essas crianças a encontrarem o lugar. As crianças que têm sofrimento psíquico intenso, as crianças que têm diagnósticos de transtorno de aprendizagem ou de comportamento, as crianças que são violadas em suas comunidades, as crianças que sofrem agressão, as crianças que são inibidas, as crianças que não aprendem no ritmo das outras, todas essas. Esse é o nosso público-alvo. Estou querendo dizer que isso não é o problema da educação, isso é o público-alvo da educação. Essa é a nossa matéria-prima. essa é a molecada que a gente tem na vida real. Porque as crianças que não precisam da gente, ok, segue a vida, mas tem um monte de criança que precisa de intervenção, intervenção educacional. Era aqui que eu queria chegar. A gente sabe muito pouco ainda sobre como é que a gente oferta serviços educacionais e processos de ensino-aprendizagem para essa população. A gente sabe como a educação, desculpe, como a saúde mental poderia ajudar. A gente sabe como assistente social, lá na política de assistência social no CRAS, teria que entrar no caso. Ok, mas o que a escola faz com essa molecadinha? Como é que a gente ensina uma criança que sofre violência? Porque crianças que sofrem violência também têm que ter o direito garantido a aprender. Senão a gente vai ser mais um agente violador dessa criança. Ela já está sendo violada nos seus direitos, ela não precisa de mais um direito violado. Senão a gente vai colocar como pressuposto que primeiro a gente tem que cuidar da violência doméstica, depois essa criança vem para a escola aprender. Ou seja, a nossa tarefa fica sempre impossível. Primeiro, essa criança tem que ficar desinibida para depois ela ter que aprender. E essa tarefa fica impossível para a gente. A gente precisa avançar na educação no sentido de descobrir quais são as propostas pedagógicas, quais são os processos que a gente pode desenvolver que atendam necessidades destas populações altamente vulneráveis, altamente sofridas, altamente desinvestidas do seu lugar de estudante. Esse é o público alvo do NAPA, não é outro. Como é que o NAPA entra nessa história? E aí a Adriana apresentou os aspectos procedimentais, eu queria levantar alguns aspectos que têm a ver com princípios. por que a gente coloca aí a articulação da rede de garantia de direitos? Porque a gente entende que para o sujeito, por exemplo, que tem um histórico de violência doméstica, para ele ter o seu direito pleno à educação, não dá para a gente desconsiderar, fingir que não é uma questão o fato de o sujeito apanhar cotidianamente em casa. A escola não vai ser conivente com essa violência. Verdade. Então, é função do NAPA articular uma rede para que esta questão da violência seja enfrentada. E ainda assim, essa criança vai continuar na escola hoje, amanhã e depois, até que alguma intervenção efetiva possa acontecer sobre a família. Mas enquanto isso está acontecendo lá por parte da política de assistência social, essa criança é nossa estudante. Ela tem algo que ela pode viver na escola. e aí, pela minha experiência, eu queria dizer o seguinte a vocês. Que bom ter um lugar que é diferente da minha casa, quando na minha casa eu só encontro violência. Que bom que é ter um espaço em que eu possa ser apresentado a outras formas de me relacionar, a outras formas de viver, a outras formas de pensar sobre o mundo que não sejam aquelas que eu encontro na minha casa. A escola, na medida em que apresenta a pluralidade das formas de viver do humano, suporta, dá suporte para crianças que têm experiências precárias na sua vida familiar e comunitária. A gente mostra que outro jeito de viver e de conviver é possível. Então, é fazer um ato educativo sustentar a frequência escolar de alguém que tem uma experiência familiar ou comunitária muito precária. porque isso permite, por meio da educação, não estou falando que a gente está fora do nosso escopo de educadora, isso permite, de modo educativo, que o sujeito apreenda uma leitura de mundo que transcenda aquela leitura de mundo a que ele teve acesso na vida familiar. Isso é educar. Constituir leitura de mundo, se apropriar de saberes acumulados historicamente e produzir compreensões críticas sobre esses saberes é tarefa precípua da escola. Eu não estou pedindo para ninguém assumir o lugar de assistência social ou fazer trabalho voluntário de acolhimento desta criança na escola. Estou dizendo que fazer a nossa tarefa precípua é cuidar de uma criança que tem os seus direitos violados. Porque apresentar para ela um outro mundo, um outro jeito de viver, que é o que a educação pode proporcionar, é um ato de cuidado com essa criança. Que não exime todos os outros cuidados. É por isso que o Napa, se não se articular com as outras políticas, não vai fazer sua tarefa. Porque a escola sozinha não resolve essas questões. Ele precisa ter o seu caráter intersetorial garantido. Então, articular com assistência social, com a saúde mental, com a justiça, com direitos humanos, seja lá com quem for. Porque essa criança é uma criança inteira e precisa ser cuidada integralmente. Mas o que eu estou querendo valorizar é que a escola é parte dessa rede de garantia de direitos. E ela tem uma função que só ela pode exercer. Que é apresentar os saberes acumulados historicamente e permitir leitura crítica disso. Leitura crítica dos saberes acumulados. E por isso, a escola precisa deixar de ser tão fortemente vista como lugar de apreensão de conhecimento técnico, de instrumental. Nós, educadores, temos uma formação que nos dá a possibilidade de uma compreensão da vida escolar para além do conteúdo estritamente instrumental. por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente compreende que a escola pode ser aquilo que a gente se formou para fazer, aquilo que a gente veio para a política pública para fazer, que é um espaço de desenvolvimento do sujeito humano, a gente consegue acolher essa molecada. Vou dar um outro exemplo. uma criança com sofrimento psíquico intenso. E eu não estou usando nenhuma categoria da psiquiatria propositalmente. Porque na escola, o que nos importa não é a patologia que essa criança tem. O que nos importa é como é que a gente educa um sujeito que está sofrendo intensamente. Bom, está sofrendo intensamente por quê? Não sabemos. Mas, crianças que sofrem precisam ter condições cognitivas de pensar sobre o seu sofrimento. Crianças que sofrem precisam entender e contextualizar seu sofrimento. Crianças que sofrem precisam poder pensar sobre outras coisas que não seu próprio sofrimento. Encontre respostas educacionais, não saindo do nosso escopo, para lidar com processos de ensino-aprendizagem de crianças com as quais a gente dificilmente já teve notícias sobre tecnologia inventada para lidar com elas. Porque na nossa formação, sou psicóloga de formação, trabalho com a formação de pedagogos, ainda é muito comum quando a gente vai discutir psicologia do desenvolvimento, a gente falar da criança abstrata, da criança que não é identificada com ninguém. não da criança concreta e seus aspectos do desenvolvimento de hoje. Quando a gente vai estudar as teorias da aprendizagem, a gente estuda a aprendizagem de crianças abstratas, não das crianças concretas com as quais a gente lida. Então, a gente tem pouca tecnologia, tecnologia não de equipamento, tecnologia no sentido de construção de formatos de ação sobre estas situações. A gente tem pouco sobre isso. há que se inventar. Então, na APA tem esta obrigação ética com a escola de ajudar a inventar estas novas tecnologias, estes novos jeitos de fazer que possam acolher uma demanda que é histórica da educação. Bom, para isso tudo é preciso que a gente possa ressignificar os processos de ensino-aprendizagem, ressignificações, como é que a gente produz ressignificações. E esse é o próximo tema que eu quero discutir rapidamente, só para levantar alguns pontos. Para destacar como é que a gente ressignifica processos de ensino-aprendizagem, e essa é uma tarefa central do NAPA nas escolas, a gente precisa considerar o seguinte, não aprender do modo que a escola ensina não é uma patologia. Se você não entende aquilo que eu estou falando, não é você que tem uma patologia, nem eu tenho uma patologia. Então, a impossibilidade de um sujeito aproveitar aquilo que a gente já desenhou de processo de escola, aquilo que a gente já construiu sobre o que é uma instituição escolar, o fato dele não aproveitar aquilo não significa que ele tem uma patologia. Significa que esse desenho não dá conta das necessidades dele. Faz o seguinte, já viajaram de avião alguma vez? Vocês lembram do que é uma poltrona de avião? Lembra do seu joelho batendo no banco do coleguinha da frente ou do seu quadril não encaixando? exatamente na poltrona ou eu que sou baixinha o que acontece? Aquela coisa o encosto é anatômico, ele é assim, eu sou baixinha as minhas costas ficam todas na parte assim, então eu fico assim, enfiada na poltrona do avião. Tem uma colega que é obesa mórbida, o cinto do avião não é suficiente para a circunferência do quadril dela. Crianças, aquele acento não é adequado. Nenhuma dessas pessoas tem uma patologia para andar de avião. O banco é um banco abstrato, foi desenhado genericamente para todas as pessoas. Na verdade, o banco foi desenhado genericamente para nenhuma das pessoas. Um sujeito de 1,90m não funciona naquele banco, eu com meu 1,5m não funciono naquele banco, a colega com 150 quilos não funciona naquele banco, o colega com 43 quilos não funciona, a criança não funciona para aquele banco. Então, a possibilidade é que a gente possa considerar redesenhos para acolher as necessidades específicas e não produzir um rol de sujeitos inadequados porque sua constituição anatômica não cabe no banco. é isso que a gente faz. Conta aí, o que vocês querem falar? Não? Em tempos de ataque ao Paulo Freire, eu também queria retomar uma máxima freiriana. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os sujeitos humanos educam-se em comunhão. Ninguém educa ninguém, mas todos temos uma responsabilidade sobre a educação das crianças. ninguém se educa sozinho. Então, é preciso que haja uma ação sistemática, organizada, intencional, para que essa molecada possa ser apropriada do que a gente tem para oferecer na escola. E os sujeitos humanos educam-se em comunhão. Eu só queria lembrar que dessa comunhão fazem parte também as educadoras, porque muitas vezes a gente fala do coletivo de estudantes e não cuida dos coletivos que as educadoras precisam ter, porque as educadoras precisam de interlocução, precisam de trabalho em conjunto, precisam poder conversar, trocar ideia e compartilhar o que estão fazendo e o que não estão conseguindo fazer e produzir tecnologia entre si. Então, entendo eu que quando Paulo Freire diz da comunhão entre as pessoas, ele não está considerando só os educandos, mas está considerando que existe um coletivo ali que precisa construir uma ação pedagógica. e esse coletivo é composto dos educandos e das educadoras. Queria colocar um outro princípio, que os sujeitos humanos todos, inclusive nós, educadoras, são complexos e dinâmicos. O que isso quer dizer é que nós não sabemos tudo sobre aquele sujeito, aquele estudante que está na nossa frente. A gente não dá conta de saber tudo o que se passa na vida dele. E aqui eu queria fazer uma autocrítica, uma crítica à própria psicologia que colocou na conta das educadoras esse lugar de ter que conhecer tudo sobre todos os seus educandos. Muitas vezes, vocês veem a sala de aula dos sujeitos que estão com 30, 35, 40. Você não vai saber a história de vida de todas as pessoas. A educação é um processo coletivo. A gente favorece processos coletivos. A gente não vai dar conta de fazer um plano de ensino para cada pessoa. E não é só porque a gente não vai dar conta que a gente não faz isso. É porque a gente aposta que coletivamente as pessoas aprendem mais do que numa relação de preceptor e pupilo. Ou não acreditam. Ou a gente quer voltar para a relação preceptor e pupilo. Essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum eu ouvir se eu pudesse ficar só eu e ele, ele aprenderia melhor. quer dizer que você acha que é melhor a relação preceptor-pupilo? Por que será que o coletivo não está ajudando as crianças a aprenderem? Essa era uma aposta que a gente fazia nos processos de aprendizagem. Que estabelecer coletivos fazia avançar porque colocava as pessoas que pensam diferente, que têm hipóteses diferentes, que sabem coisas diferentes para trabalhar em conjunto. Então, ao invés de abandonar esta ideia, eu queria provocar no sentido de a gente pensar por que os coletivos não estão alcançando esse objetivo que a gente colocou inicialmente para eles, que é o de produzir conhecimento. E aí a gente fica tentado a voltar para uma relação que é de preceptor-pupilo. Bom, para encerrar, eu queria retomar um compromisso da educação, de universalização do direito à educação. Por quê? Se a gente puder pensar como é que a gente considera as necessidades específicas de populações altamente vulneráveis na educação, a gente produz um avanço na educação inegável, inecessário. Nós, e aí me coloco no nós de verdade, na equipe que tem acompanhado e construído as propostas do UNAPA, tem clareza, nós temos clareza de que este público-alvo vive condições radicais. Individualmente, familiarmente, comunitariamente, vive condições radicais. então nós vamos trabalhar a partir disso, na perspectiva de não fazer com que esta precariedade da vida, que pode ter inúmeras dimensões, não seja a justificativa para que a experiência escolar, que pode ser uma experiência altamente modificadora da vida humana, porque nos coloca em contato com outro jeito de pensar, com outras culturas, com outra religião, com outro jeito de explicar o mundo, com outro jeito de se relacionar, este sujeito, que já foi colocado em situações altamente precárias na sua vida, não pode perder a possibilidade desta experiência radical que a escola oferece, de oferta de um outro mundo, de um outro conjunto de experiências. Portanto, nós não entendemos que estas crianças só vão se escolarizar na medida em que as questões que elas carregam forem sanadas. O desafio do NAPE é pensar enquanto a gente cuida das questões que precisam ser enfrentadas e que podem ser de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem comunitária, enquanto isso é cuidado por uma rede, como é que a escola cuida do seu quinhão? Sem perder seu escopo, sem fazer atividades ou buscar objetivos que não são concernentes ao processo de escolarização. Porque fazer valer o que a escola tem para oferecer para essa molecada não é só fazer valer um direito, mas é abrir a possibilidade dela ter experiências que possam justamente contribuir para que a condição de vida dela se transforme. então nós não vamos primeiro resolver essas questões para depois pensar a escolarização. Nós vamos articular a rede para ver como é que a escola compõe a rede nas suas atribuições específicas. Porque existe uma aposta fundamental que é se eu posso produzir leitura de mundo, eu posso compreender a minha condição de vida. Se eu posso produzir leitura de mundo num coletivo, eu posso produzir coletivamente transformações na minha condição de vida. E, portanto, a escola é um equipamento social que pode ser mobilizador da organização coletiva das pessoas por meio dos processos escolares, não é um clube de mães, não é um movimento popular, é por meio das questões da educação, sobre a leitura de mundo que conjuntamente a gente enfrenta, a gente pode pensar como é que conjuntamente a gente entende e intervém sobre a nossa realidade. E duvido muito que nos projetos políticos pedagógicos o primeiro parágrafo não esteja referido a isso que eu falei agora, produzir sujeitos capazes de ler e intervir sobre o mundo. Então, a gente está levando a sério aquilo que a gente escreve no primeiro parágrafo dos nossos projetos políticos pedagógicos. Intervir sobre a realidade que a gente vive a partir dos conhecimentos que a humanidade constituiu até agora. É uma tarefa educacional. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos